A gente conversa especialmente com você que sofre com dores nas pernas, no quadril, nos joelhos, atrapalha até o seu dia a dia. Então a Deise Herrera, ela é reumatologista da Vale Infusões, está ajudando a gente a entender o que pode ser essa dor. Mas é só ter um toque que é pra você realizar. E olha que chegou, hein? Chegou, e é hoje, eu já tô voando pra lá daqui a pouquinho. Gente, Feirão da Caixa, da Casa Própria, aqui em São José dos Campos, hoje nos dias 23, 24 e 25 deste mês, é imperdível. Feirão da Caixa, todo mundo já conhece. Aquele grande evento, super evento, só bem, com muitas construtoras imobiliárias e onde você pode encontrar a casa, apartamento que você tá querendo. Tudo com preço de promoção. Fique atento, hein? Grande oportunidade pra você ir lá a partir de hoje conferir as promoções. Feirão da Caixa, da Casa Própria, acontece hoje, amanhã e depois, em São José dos Campos. Vai ser no Espaço Cassiano Ricardo, 1983, no Jardim Alvorada. Vai lá, vai lá realizar o sonho da Casa Própria. Tem promoção, Luquinha. Imagina, Silane. Promoção, entendeu? É pra você realmente realizar o sonho, né? Fazer a pergunta do Claudio, que eu deixei no ar pra vocês. Ele é de Jacareí. Comenta o seguinte, doutora, que ele tá com inflamação na patela do joelho e as dores são insuportáveis. Ele tem problemas na coluna e quer saber se tudo isso junto pode ser reumatismo ou não tem nada a ver. É necessário fazer exames, né, raio-x, ressonâncias e exames laboratoriais pra ver se é uma doença inflamatória ou se é uma atrose, por exemplo. Doutora, agora a doutora tava falando, olha, presta atenção você que sente dor, que é espondilite, é isso o nome? Certo. É um nome esquisitíssimo. Espondilite. 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 Ela dói pela manhã, é isso? Isso, ela dói pela manhã. Ela pode doer à noite, mas, por exemplo, dá dor no tórax, no peito. À noite, por causa do acometimento das costelas. Tá, e com exercício ela melhora essa dor? Ela pode melhorar. Entendi. Geralmente, é feito exercício na água. Na água. Na água. Olha que legal. Porque melhora a expansão da caixa torácica. Vou fazer rapidinho a pergunta que tá acabando o nosso tempo. A Maria, ela foi diagnosticada com espondilite HLAB27. Nossa. É positivo, ela tem fibromialgia também. Certo. Faz tratamento, ela até coloca os medicamentos aqui, eu não vou citar os nomes, mas existem tratamentos, infusões que ela pode fazer, porque ela quer saber o que tem mais forte do que ela faz, que pelo jeito não tá adiantando nada. Vale infusão, vai lá. Ela tem que ir no reumatologista pra avaliar, porque, às vezes, não é feito o diagnóstico certo, apesar que ela já tem um diagnóstico, né? Sim. Então, ela começa com uma medicação mais simples e vai aumentando. E aí, o reumatologista que vai ver se ela tem que tomar ou não infusão. Tá. Vai lembrar aquele toque que a gente deu no Mexando Vale Infusões. Você que é médico, você pode ligar pra clínica e fazer esse tratamento na clínica, o médico, aquele tratamento que o médico indicou. A clínica disponibiliza esse espaço pra você fazer esse tratamento. Doutora, muito obrigada pela participação. Foi rápido, curto, curta de São Paulo, mas a gente vai voltar a esse assunto pra senhora estar aqui com a gente. Muito obrigada, viu? De nada, de nada. Obrigada de coração. Zói Verde. Bora nós, gente. Obrigado vocês pela companhia também, pelo carinho. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente tá de volta com um assunto interessante pras mulheres, mas também homens, vazinhos e varizes. É, e não é só estética, não. Pode ser um probleminha mais sério também. Fiquem com Deus, aproveitem o final de semana, bora fazer compra com o Vale Shop, bora viver e vai ser feliz. Beijo no coração. Oh my God, I really, really miss you. I remember what it was like to kiss you. The words you said don't make no sense. I wish you was in my bed. Oh my God, I really, really miss you. I remember what it was like to kiss you. The words you said don't make no sense. I wish I was in your bed. Tchau, tchau.